Olá a todos pessoal, nesse episódio de hoje do Viajus Tech, vídeo opinião do canal, eu vou falar com vocês rapidinho aqui sobre um bug que eu estou enfrentando, eu acredito que seja um bug, porque não sou só eu que estou enfrentando isso, relacionado a placas gráficas AMD, tá, GPUs AMDs mais modernas que utilizam o Adrenaline como sistema de gerenciamento da placa, do funcionamento da placa, pessoal, eu já tenho feito vídeos sobre isso, falando aonde, onde eu falei que a AMD e o Windows não estão se entendendo, principalmente o Windows 11, e já há algum tempinho, eu vou colocar dessa forma, eu demorei para gravar esse vídeo, que eu estava tentando encontrar uma resposta, porém, domingo eu recebi uma ligação, né, do filho de um amigo meu, que também utiliza uma placa de vídeo AMD no computador dele, no Core 5 dele, no caso lá é uma RX 580 de 8 GB, que está apresentando muitos problemas e agora, no caso dele, a placa está dando problema até em jogos levíssimos como o tal do Roblox, ou seja, tem alguma coisa acontecendo, não está legal, e de fato, não tem encontrado resposta, as pessoas parecem que não estão nem aí, né, eu não sei o que está acontecendo com as placas de vídeo AMD e o sistema do Adrenaline com o Windows, porque lá nesse 5 que eu citei aqui, que tem a RX 580 de 8 GB da Power, eu acho que é a Power Color, porque ela é o modelo Red Dragon, lá nesse computador é o Windows 10, original, tudo bonitinho, estamos falando, primeiramente, pessoal, estamos falando de computadores que tem sistemas originais, devidamente, devidamente, ativados com seriais válidos, tá, tanto o meu, que eu cito, quanto esse que eu acabei de citar, é, estamos falando de computadores que tem fonte de 500 watts, tá, no mínimo, estamos falando de computadores que tem, é, o meu está com 16 GB de RAM DDR3, DDR3, e esse outro que eu citei, esse outro em 5, está com 8 GB de RAM DDR3, ambas as máquinas possuem SSD para sistema, HD mecânico para arquivo, no caso da minha, e aí, essa lá, essa outra que eu citei, eu não me recordo se está com HD para arquivos, porque ela estava, foi colocado, né, ela tinha um HD de 1TB, foi colocado um SSD de 1TB, bom, ambas as máquinas têm, é, estão em gabinetes aquário, do tipo aquário, com, pelo menos, 4 ventiladores RGB funcionando, tá, inclusive, o segundo Core 3 que eu citei, as fãs dele, aqueles ventiladores, é, de refrigeração, são coloridos, iguais aos meus, só que são com regulagem, é, da, do efeito, vem controle remoto, onde você escolhe ali o tipo de efeito que você quer deixar, enfim, vem esse frufru aí, a mais, coisa que as minhas fãs RGB não tem, elas só ficam ligadas mesmo, coloridas e só, mais não, ah, a diferença, o diferencial é basicamente esse, ah, e todas as duas máquinas estão com placa de vídeo, né, então pessoal, o que que é que está acontecendo, é, essa inconveniência que está acontecendo nos drivers AMD tá, ah, eu não sei se isso é bug, eu não sei o que que é, eu não faço ideia, é, do que seja. Galera, vou fazer um parênteses daqui, tem umas mensagens aqui no WhatsApp, é que vocês não estão vendo a mãozinha batendo aqui, já começa. Ah, é, ser humano é difícil de lidar, velho, essa história de ser humano, ser humano, ser humano, ser humano vem sempre com aquele migué, com aquela conversa fiada, ele pega um produto que você tinha, né, é, por exemplo, eu tenho dois produtos anunciados, eu tô falando de AMD, já tô entrando no outro assunto, é foda, velho, não dá, mas eu vou fazer esse parênteses aqui, você tem dois produtos anunciados, do mesmo modelo, um tá em excelente estado, então obviamente que o preço é outro, é mais alto, o outro tá em estado, mais ou menos, mais ou menos, e você coloca um preço mais baixo, aí, você anuncia os dois, anuncia, e deixa descrito lá no anúncio, ó, eu tenho esse aqui que tá em ótimo estado, por esse valor, e tem esse aqui que tá, mais ou menos, mais ou menos, por esse valor aqui, então, ó, o bom, e o mais ou menos. Aí, você, como você pôs tudo no único anúncio, pra poder não ter que fazer dois anúncios separados, um mesmo produto, não é só por causa da condição do produto, você pega e coloca lá no anúncio, ó, o produto foi vendido, por mais ou menos, né, foi vendido. Agora, eu tenho esse, que tá em ótimo estado, e o valor é esse, a pessoa vem comigo, é, não, eu queria esse aqui, eu queria, eu queria esse aqui, esse aqui, ó, o, 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 porque é só o que eu tenho. Joga esse migué pra poder ver, é, brincadeira, ah, não, a outra foi vendida, paciência. Ah, 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 gente, tenha um bom senso, se o mais ou menos foi vendido, não vem querer pegar o que tá bom e tentar empurrar o preço do mais ou menos, que não cola não, tá? Tem a mão senso, tem a mão senso que você não vai conseguir, você vai, você vai, é, desperdiçar o tempo do vendedor e desperdiçar seu tempo, gaste esse tempo pra fazer uma coisa mais útil, gaste esse tempo pra conseguir o montante que tá faltando, já que você só tem o valor do mais ou menos e o que tá bom custar um pouco mais, então gaste esse tempo que você, é, gastaria perturbando o vendedor, tentando dar um migué no vendedor, tá? Tentando arrumar o restante que falta pra você poder pegar o que tá bom, beleza? Fechado aí o parênteses aí, né? Vamos voltar aqui a questão da AMD. Eu não sei o que que tá acontecendo, galera, e lá nesse computador, lá nesse, desse filho do meu amigo, o que é que eu pude observar? Fazendo um acesso remoto, eu observei duas coisas, lá, que aqui eu só tô observando uma delas. A principal delas é a mesma que eu tô passando. O adrenalina fica resetando as configurações da placa para os padrões de fábrica. Isso implica que ele reseta, ele ativa o RPM zero, a ventilação fica, a ventilação ativa do ventilador fica desligada e ele ativa quando ele achar que deve. Normalmente quando a placa já tá dando defeito. Quando a placa já tá fritando tanto que já não tem mais o que fazer. Aí, às vezes, o adrenalina entra. E nisso daí, você vai tendo problemas com a placa. E aqui, pessoal, tá sendo uma coisa diária. Todo dia que eu ligo o computador, por isso que eu tô gravando um vídeo. Todo dia que eu ligo o computador, eu tenho que verificar o abençoado do adrenalina que fica resetando as configurações para o padrão de fábrica. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu repeti a palavra várias vezes porque tá um disco furado. Então, não adianta bater na agulha que parece que não sai do lugar e o disco não continua tocando. Não adianta você dar aquele famoso tapinha na vitrola. Quem entende de disco de vinil, quem já escutou disco de vinil, sabe que quando a vitrola, o disco tá furado, né? O disco pulou no ar, ele dá aquela sensação de que tá furado. Tá repetindo só aquele trecho. Você dá um peteleco na vitrola lá, na cacaça, ou onde for. E tende o disco continuar correndo aí, saindo fluido, né? Então, enfim. Mas, todo dia tá isso. Então, tem que verificar porque senão a ventilação ativa fica desligada, a placa fica trabalhando a alta temperatura, tá? Porque essas placas são placas que avalham a alta temperatura mesmo, não são placas projetadas pra terem, então, somente dissipação passiva, como placas um pouco mais fracas, placas mais fracas e mais antigas, tá? Que elas não têm dissipação ativa, só tem que é dissipador metálico e nada mais. E costuma ser o suficiente porque são placas que têm baixo desempenho, tá? No caso dessas placas, já das RX, por exemplo, não. As placas mais... Então, tanto é que vem com ventilador. Ou vem com ventilação dupla, ou vem com ventilação única, aqueles ventiladores enormes. Nossa, deixa eu tomar cuidado pra não parecer que eu tô fazendo desenho de outra coisa. Aqueles ventiladores enormes, né? Grandão. Então, se tem aquilo ali, é porque ela precisa de ventilação, né? Então, elas acabam trabalhando a alta temperatura e isso não é legal. Inclusive, eu já vi em vídeos falando sobre AMD, não vou ter especializado porque eu não achei nenhuma resposta com relação a isso, nem em vídeos do YouTube. Mas eu já vi em vídeos falando de AMD, sobre essa questão do RPM zero. Logo que começou essa história de RPM zero, que os produtores de conteúdo estavam recomendando fortemente que você configurasse a curva de ventilação da sua FAM, deixar a sua RPM zero sempre desligada para uma melhor durabilidade da sua placa. Ocorre que o que está acontecendo? Aqui, agora, todo dia é isso. Eu tenho que ficar verificando esse bug. Eu tenho que ficar carregando as minhas configurações da placa. E lá no computador desse filho do meu amigo, o que eu percebi? Tinha uma tonelada de erro de hardware 141, referente à placa gráfica. E sabe por que que causa erro de hardware 141? Sabe quando que acontece isso? Live kernel-wide? Sabe quando que acontece esse tipo de erro? Em duas situações. E todas elas relacionadas a problemas. Quando tem algum bug ou quando a placa está com defeito físico. Quando a placa já chegou no ponto... Quando ainda é só bug, a placa ainda não chegou ao ponto de apresentar defeito físico de fato. Tá? Então, você ainda consegue contornar o bug tentando fazer a placa funcionar mais, digamos assim, mais friamente, mais tranquilamente. O que é meio difícil quando você joga. Tá? Você fazer ela trabalhar mais tranquilamente. Você vai exigir mais dela. E uma RX 580 de 8 gigas sempre foi tratada como uma boa relação com os benefícios. Então, ela aguenta. Ela deveria aguentar aí o batidão. Não na sua plenitude como uma 2060, uma 2030, uma placa mais topo das galáxias do NVIDIA, ou uma RTX aí da AMD, de 12 gigas. Uma placa que precisa de 12 pinos de alimentação auxiliar. Precisa de uma fonte de 600, lá vai caralhada. Ocupa um espaço absurdo dentro do gabinete. Mas é uma puta de uma placa que você vai conseguir ver até um mosquito voando lá no jogo mais foda. Não é uma placa dessa, mas é uma placa que... A RX 580, por exemplo, que consegue rodar as coisas com certa tranquilidade. Só que exige. Exige. E quando está na fase do bug, ainda você consegue contornar quando você tem mecanismo ali que pode contornar o bug. Ah, beleza. Se eu criar a rotina, se eu criar a rotina na minha vida, de toda vez que eu ligar o computador, eu olhar lá, se a porcaria do adrenalino não resetou as configurações por padrão de fábrica, se toda vez eu fizer isso, eu estou garantindo, né, que a minha configuração da minha placa está ativa, que a ventilação ativa está funcionando independente do uso que eu esteja fazendo, igual agora. Eu não estou usando o computador, está ligado aqui na minha frente. Estou gravando pelo celular. A placa está sem uso. Só está a tela aqui com papel de parede, mais nada. Mas a ventilação ativa está funcionando ali na casa dos seus mil, com a ventoinha girando ali na casa dos seus 1300 RPM, a temperatura ali na casa dos 30 graus, por aí. Tá bom? Eu estou com o ventilador ligado aqui porque hoje está quente para burro. Tá? Então, galera, beleza. Eu tenho certeza que a placa está sendo resfriada, que a placa não está sendo exigida e está trabalhando de forma mais tranquila. No caso, lá desse computador, desse SIM que eu citei, dessa RX 580 de 8 gigas, é um jovem. É um jovem muito inteligente, mas é um jovem. Ele não tem essa... Ele não tem essa experiência toda, não tem essa pegada. Para ele, o negócio é o seguinte, a placa tem que estar lá, o PC tem que ser capaz de rodar as aplicações que ele usa. Ele não tem essa maturidade técnica, de entender, conseguir entender por que que o jogo que ele jogava antes de boa agora não está funcionando. Porque o que acontece? Ele estava utilizando... Por causa desse bug da AMD, e eu estou considerando isso um bug, ele poderia estar utilizando a placa dele, ele poderia estar utilizando o computador dele, com esse bug inativo, e o adrenalina fazendo o gerenciamento errado do funcionamento da placa gráfica. Tá? O que que estava acontecendo? A placa estava trabalhando sempre no uso pleno, com ventilação inadequada, esquentando muito. E quando você coloca muito calor, as peças têm um limite. Quando você coloca muito calor em cima das peças, elas tendem a reduzir o desempenho, principalmente processadores, eles tendem a reduzir o desempenho para evitar maiores danos imediatos. Mas isso causa um desgaste muito maior às placas. Sinceramente, pessoal, concluindo aqui o vídeo, eu não sei o que está acontecendo. Só no mês de agosto, foram três atualizações de driver da AMD. três de placas que utilizam adrenalina. Eu não sei o que está acontecendo, não sei o que está se passando. Eu vou nos fóruns, tipo o Clube do Harvard, fórum até da AMD, que eu fui lá e escrevi um texto lá com o Google Tradutor em inglês, que o inglês é mau aumento, admito. Eu fui lá e escrevi um texto lá, postei lá, mas ninguém sabe me dizer o que está acontecendo. É sempre mais do mesmo. Ah, a sua fonte, a configuração do seu computador, pode não estar lá, não sei o que lá. Tá, tá. Vai no DTU lá, faz não sei o que, 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 não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E continuo apresentando problemas. Tá bom? Coloquei minha X550 à venda, e eu estou muito preocupado. Eu estava trocando uma ideia com o meu irmão, que é técnico em eletrônica, informática, trabalha com isso. Ah, eu troquei uma ideia com ele e ele me confirmou que eu estava suspeitando. Confirmou entre aspas. Ele também acha que eu estou certo no meu raciocínio. A placa, a X580 já pode estar com problema físico. Eu coloquei a minha X550 à venda. Vou partir para uma NVIDIA, uma 1050 Ti de 4 gigas. original, que ainda se acha aí no mesmo preço que eu estou pedindo na minha X550. Tá? Que é uma placa mais ou menos da mesma época, então se acha aí no mesmo valor. Tá? Então, quem estiver interessado, faz contato comigo aí. Beleza? E o vídeo de hoje é isso. Infelizmente, eu tinha que compartilhar isso com vocês. Estou tendo problemas de um bug da AMD, que fica toda vez que eu ligo o computador, resetando as configurações para o padrão de fábrica. ninguém sabe por que está acontecendo isso. Há outras pessoas que estão passando por isso. Tive esse relato desse filho, desse amigo meu, que está tendo severos problemas com a placa dele e está acontecendo a mesma coisa. E lá, para piorar, está dando muito erro de hardware. Ou seja, a placa já trabalhou tanto fora do adequado para ela, que ela já está começando a apresentar problema físico. É isso aí. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.